Amandinha, ô minha filha, vamos acordar? Vamos, Amanda! Hum? Acordou pra cá? Quem é que tá perturbando o meu choro de beleza, hein? É a mamãe, Amandinha. Você não quer acordar pra brincar? Brincou de quê, mamãe? Ah, de uma coisa que você vai gostar bastante. Ih, será que é pra brincar de enchendo o bucho com a Amandinha? Lotando a pancha de papinha? Ou será que é pra brincar de nadando na papinha? Ei, você aí? Você sabe do que a mamãe quer brincar comigo? Se você sabe, quer vir aqui pra me saber. E já dá o nosso like, senão eu não vou levantar pra brincar. Ah, eu vou mimir mais. Não quero brincar porque ninguém quer me dar like. Então eu vou mimir, ó. Deixa eu ver se por acaso assim tem muito like. Ih, like, like. Tem mais uma criança ainda no like. Ah, tendo muito like. Então agora partiu brincadeira. Fica aí, minha bebida. Espera que mais tarde eu volto pra gente mimir juntinhas, hein? Mamãezinha, eu cheguei. Tô vendo, Amandinha, que você chegou. Ficou curiosa pra saber qual é a brincadeira de hoje, né? É caro, mamãe. Vai assim que você vai preparar uns 40 quilos de papinha. Não, não é isso. Hoje a brincadeira não vai ser de comer. Ah, então eu não quero brincar, mamãe. Mas calma, Amandinha, vai ser uma brincadeira legal. Que brincadeira, né, mamãe? Vai ser o Se Arrume com a Amandinha número 2. Ah, então eu vou ganhar roupa nova? Vai sim, Amandinha. Então essa brincadeira tá pra mim. Olha aqui, Amandinha. A mamãe comprou pra você hoje três roupinhas. Uma, duas, três. É pra você e pra dividir com as suas irmãs também. Claro, né, mamãe? É que todo mundo veste a mesma roupa, né? Claro que sim. Então a gente vai abrir as roupinhas, mostrar pras crianças e depois colocar em você, tá bom, Amandinha? Ai, Carlos, e eu vou ficar uma lindeja de tão linda. Vocês aí nem vão resistir a tanta lindeja. Como a Amandinha falou, ela vai ficar uma lindeza de tão linda. Então eu vou abrir aqui a primeira roupinha e vamos ver como essa roupinha é nova. Vamos arrumar a Amandinha e ver como ela vai ficar nessa nova roupinha. Ela adora roupinha nova. Todas as minhas babies adoram roupinhas novas. Olha que coisinha mais lindinha. É um vestidinho. Esse vestidinho é da Little Mami, mas também serve nas minhas meninas. E olha que gracinha que é esse vestidinho. Ele tem escrito aqui Little Mami. E tem uns detalhes muito fofinhos. Ele tem uma manguinha assim com elástico, cheio de bolinha. Tem essa barrinha aqui também em cima desenhada, que é muito fofa. E olha esta sainha, gente. Cheio de bolinha, com a barrinha rosa, um pouquinho de verde e azul também. Aqui atrás ele também é bem bonitinho. E é assim que abre. É só abrir essa parte aqui e colocar na baby. Ah, mamãe, eu aposto que eu vou ficar linda, não vou? Claro que vai, Amandinha. A gente coloca aqui no bracinho da Amandinha. Agora eu vou colocar no segundo bracinho aqui da Amandinha. E mamãe, eu já estou me sentindo pincheja. Isso, você está princesa. Todas as crianças são princesas lindas. Agora a mamãe vai fechar bem aqui atrás. Para não aparecer a sua fraldinha, né, Amandinha? É calo, mamãe. Ainda mais para as vezes eu faço esse filho da fraldinha, né? Às vezes não. Você faz todo dia, né, dona Amanda? Ah, mamãe, mas nem precisa falhar para as crianças, né? Olha como ela ficou fofa com esse vestidinho. Ficou muito bonitinho na Amanda e deu direitinho o vestidinho. Agora vamos colocar um sapatinho para combinar, Amandinha. Então dá o pezinho para a mamãe. Eu acho que esse sapatinho rosa vai combinar. Porque o vestidinho tem algumas partes rosas. Então vai ficar bem legal. Olha aqui que fofinho que ficou. E a Amandinha ficou muito bonitinha, né? Dá uma voltinha, Amandinha. Tá vendo só tanta beleza? Eu achei quei uma gachinha e não achei quei. Ah, você ficou muito fofa mesmo, Amandinha. E esse é o look número 1. No final as crianças vão votar qual o vestidinho ou a roupinha mais bonitinha. Ah, sim, mamãe. Eu quero mesmo que elas votem, né? Claro que sim. Elas vão dizer qual é o mais bonito. E vamos abrir o segundo pacote. Ver o que tem aqui dentro de roupinha legal. Vamos ver o que é que a Amandinha vai vestir agora. E se ela vai ficar mesmo bem bonitinha. Vamos ver o que tem aqui de legal. É uma outra roupinha. Eu pensei que fosse vestido, mas não é vestido. É uma blusinha e uma sainha. Então vamos ver. Olha que coisinha mais fofa. Ele também é da Little Mami. Mas ele serve direitinho nas minhas meninas. Então eu vou abrir aqui. E vamos tirar a roupinha daqui pra colocar na Amandinha. Tem uma blusinha. E também uma sainha. Olha que coisa mais fofa, gente. De sainha linda. Tem essa partezinha aqui com velcro. Pra gente poder colocar a sainha. E depois fechar aqui. Fica esse detalhe muito bonitinho. Assim na lateral da sainha. E tem essa blusinha também. Que é muito fofa. Tem uma melancia aqui. Já mordida. Será que foi a Amandinha que mordeu? Ah, eu não duvido nada. E a blusinha também abre bem aqui atrás. E fica muito, muito fofinha. Agora vamos vestir na Amandinha. E ver como ela vai ficar. Vem cá, Amandinha. Vamos tirar essa roupinha que você já está. Pra poder ver como você vai ficar com a próxima roupinha. Eu aposto que eu vou ficar linda, mamãe. Porque eu sou sempre linda, né, mamãe? Claro que sim. Você e todas as crianças. Eu vou tirar esse sapatinho aqui. Vou abrir aqui a sainha. E vou vestir a sainha na Amandinha. Vem cá, Amanda. Vamos vestir. Ih, está um pouco apertada, hein, Amandinha? Ah, mamãe, eu começo a falar que eu gostei, não. Que tem que fazer regime. Não, Amandinha. Bebê não faz regime. Ai, garça já Deus. Vou poder continuar acendo meu burso de papinha. Vou colocar a sainha bem aqui na Amandinha. Na cintura. E agora eu vou fechar aqui atrás. A partezinha que vem com velcro. E olha como é que ficou bonitinho. Já só com a sainha. Vamos lá, Amandinha. Colocar a blusinha. Vamos ver como vai ficar com essa blusinha. Aposto que bonitinho com esse conjuntinho. Vamos virar aqui atrás para poder colar aqui, Amandinha. Vem cá. Ih, um pouquinho justo, né, Amanda? Ah, mamãe, você não comece, hein? Ah, olha que gracinha que ficou. A blusinha e a sainha na Amanda. Ficou muito fecho. Agora eu vou colocar um sapatinho nela. Eu acho que eu vou colocar o verde. Para combinar com essa partezinha aqui da melancia. Vou colocar este sapatinho verde. Para combinar com essa partezinha verde aqui. Não vou colocar o rosa. Senão vai ficar tudo rosa, né? Aí não vai sobressair o sapatinho. Então eu vou colocar este sapatinho verde na Amandinha. Dá o pezinho para a mamãe, Amanda. Ah, mamãe, eu faço de cócegas, hein? Não, não vou fazer cócegas não. Pode deixar. E ela já ficou bem fofinha com esse sapatinho. Mas eu acho que posso colocar um lacinho bem aqui. Eu vou ver qual lacinho eu vou colocar. Vou colocar este lacinho aqui, ó. Ele tem um pouquinho de verde aqui e vai combinar com o sapatinho. Então vem cá, Amandinha. Coloca a mamãe. Pronto. Ficou uma gracinha. Dá uma voltinha, Amandinha. Olha que linda que ela ficou. Ai, eu até olhei. Esse aqui é o look número 2. Se você gostou mais desse, escreve aqui nos comentários. E vamos lá para a terceira roupinha. Vamos ver o que tem aqui de legal. Será que é um vestido? Outro conjuntinho? Eu não sei. Mas vamos descobrir já já o que tem aqui de legal. E você vai votar e dizer qual ficou mais bonitinho na Amandinha. Qual você gostou mais? Olha só que coisinha fofa. Também é da Little Mami. Mas esse é um macacãozinho. Olha que coisa mais fofa. Esse macacãozinho tem essa manguinha aqui. Que é de elásticozinho. Que fica bem bonitinho. Tem os suspensores do macacão. Um lacinho muito fofo. A barrinha da calça é lilás. E ele é cheio de lacinho também. Aqui é bem fofinho. E a gente abre por aqui. Para colocar a baby aqui dentro. Essa parte do macacãozinho. A gente tem que colocar a baby por aqui. Então vamos lá Amandinha. Vem cá. Eu vou tirar o sapatinho da Amanda. Vou tirar toda a roupinha que ela estava. Esse conjuntinho muito bonitinho. E vou colocar aquele ali. Vamos ver qual vai ficar mais bonitinho nela. Qual que vocês vão gostar mais. Como aquele macacãozinho ali. Ele é um pouco mais apertadinho. Eu vou tirar a fralda da Amandinha. Que é para poder passar o macacãozinho. Senão não vai caber na Amandinha com a fralda. Porque ela fica com a bundinha maior. Com essa fraldinha. Então eu vou colocar ela aqui dentro do macacãozinho. Vamos lá Amandinha. Ih mamãe. Acho que hoje eu vou ficar muito linda. Você nem vai falar que eu estou gorda. Né mãe? Que você tirou a minha fraldinha. Pois é Amandinha. Então eu vou colocar aqui na perninha dela. Ficou certinho o macacão. Agora eu vou colocar aqui a parte da blusinha. Dá para usar sem a blusinha também. Mas eu vou colocar o conjuntinho todo. Para a gente poder ver como vai ficar na Amandinha. Então vamos lá Amandinha. Dá o bracinho para a mamãe. Pronto. Vou fechar aqui atrás. Abaixar um pouquinho aqui para poder fechar. E encaixar dentro do macacão. Agora eu vou subir o macacãozinho aqui. Com a blusinha para dentro. Para ficar mais arrumadinha. E fofa né Amanda? É caramba mais fofa. Eu já sou mamãe. Cuidado com ele. Não vê se eu cair hein mamãe. Pode deixar Amandinha. A mamãe não vai deixar você cair. Vou subir aqui a parte de trás do macacão. Que é aqui que a gente vai colar o velcro. Aqui tem essas duas partes. Baixa o bracinho Amandinha. Eu vou passar por aqui. Por cima do ombro. E agora eu vou colar bem aqui atrás. Que tem um velcro aqui dentro. Colo aqui. E aqui também. Ajeito um pouquinho mais aqui. Para não ficar muito bagunçado. Deixa a mão encolar aqui direitinho a Amandinha. Pronto. E olha como está fofinho esse macacão na Amandinha. Nessa roupinha eu vou colocar as croques rosa. Porque eu acho que vai combinar com esse lilás. Ele não vai ficar tudo de uma cor só. Tudo rosa né? Porque aquele ali é um lilás mais clarinho. Mas vai ficar legal. Até porque a Amandinha adora o rosa né Amanda? É sim mamãe. Eu adoro o rosa. E Amandinha? Será que seu pé cresceu? Pronto. Coloquei. Ah mamãe. Já vai falar que meu pé cresceu né? Não. Não Amandinha. Calma. Deixa eu colocar aqui no seu pezinho. Pronto. E ela ficou muito fofa. Só vou trocar o lacinho agora. Agora eu vou tirar esse lacinho daqui. Que é verde. E vou colocar esse lacinho rosa. Vamos colocar Amandinha. E agora ficou bem bonitinho. E este é o look número 3 da Amandinha. Se você gostou mais desse. Escreve aqui nos comentários. Mamãe. Que é Amandinha? Como eu estou assim toda de roja. De lilás. Com macacão bonito. Você acha que eu podia baixar um bushy? Bushy Amandinha? O que é isso? É aquele negócio que a gente passa na cara. Assim que a cacara está vermelha. Aí fica bonita. Ah, você quer dizer um blush. Isso mesmo, mamãe. Já é mesmo. Um blush. Igual da ideia de bucho. Ah, entendi. Ah, mas criança não pode passar maquiagem. Mas é só hoje, mamãe. Só um cadinho de nada. Então tá bom. Pera aí que eu vou pegar, Amandinha. Então vamos lá, Amandinha. A mão vai passar só um pouquinho de blush em você. Porque você é neném e neném não pode usar maquiagem, né, Amandinha? Tá bom, mamãe. É só um pouquinho assim para eu ficar com a pele mais corada. Amandinha. Com a pele mais corada. Você já tem a pele coradinha. Mas vamos lá, então. Vamos passar um pouquinho de blush na Amandinha. Já que ela quer, né? Vamos lá, Amanda. Hum, mamãe. Ih, até que tô gostando, hein, mamãe. Esse blush até que é machinho, mamãe. É sim. E ele é bem clarinho, né, Amanda? Porque você não pode usar nada muito forte que você é neném. Isso mesmo, mamãe. Eu sou neném, mas eu uso chocadinho de blush, né, mamãe? Isso. Só um pouquinho. Só para brincar. E só hoje, hein, dona Amanda. Tá bom, mamãe. Eu já entendi que é só hoje. Vamos lá. Vamos passar o blush para ficar bonitinha e combinar com o seu look todo rosa, né, Amanda? Caso que sim, mamãe. Tudo rosa, lilás. Então vamos passar um pouquinho mais de blush aqui desse lado. Passa bastante, mamãe, para eu ficar linda, hein? Bastante não, Amandinha. Mamãe já falou que não é bastante. É só um pouquinho. Ah, meu Deus do céu. Que economia de blush. A mamãe quer economizar o blush e não quer nem baixar muito em mim. Não, Amanda, não é isso. É só porque você é neném. Ih, a mamãe borrou aqui. E neném não passa blush. Pronto. Já tá linda, Amanda. E o que vocês acharam assim, ó, do meu blush? Eu fiquei linda de blush? É claro que eu sei que eu fiquei. E não esquece de votar. Qual foi o look que você mais votou? O número 1, que foi de vestidinho? O número 2, conjuntinho de bujinha e chaya? Ou o número 3, que foi um macacão? Coloca aqui nos comentários, hein? E você aí? Com esse joelho regalado, assim, olhando pra minha cara, assim, ó. Você que eu sou nova aqui. Porque eu nunca vi você. Então não esquece de se inscrever pra ver tudo legal que a gente faz. E dá o nosso like, a gente adora, like, beijou. Até o próximo vídeo. Vem, Amandinha, com a mamãe. Hum, mas isso não é nenhuma marmota, não, mamãe? Não, Amandinha. A mamãe vai fazer uma brincadeira hoje com você. E calma que é brincadeira, mamãe. Tem baguncha, porque eu dou no baguncha. Ih, as crianças já chegaram. Você sabe qual que é a brincadeira de hoje, né? Então me conta. Fala aqui no meu ouvidinho. Fala, fala, fala. Quê? Fala mais alto pra eu contar. Ah, se arrume com a Amandinha. É isso mesmo, Amanda. A mamãe vai te arrumar hoje, porque você tá só de fraldinha. É, mamãe, eu tô só de fraldinha, porque eu fui lá procurar uma roupa pra mim e tava uma daguncha danada. Aposto que foram as minhas irmãs que fizeram essa daguncha. Ah, porque você nem é bagunceira, né, Amandinha? Ah, eu sou um pouquinho. Olha aqui, Amandinha. A mamãe é embrulhar pra presente. Mas como você acordou assim, toda de fraldinha, a mamãe trouxe nesse saquinho mesmo, ó. A mamãe fez algumas comprinhas de roupinha pra você e pras suas irmãs. Ih, mamãe, eu adoro roupa pra ficar bonita. E você aí? Você gosta assim de ficar bonita? Eu adoro ficar bonita. Se você quer me ver linda, já dá o meu like pra eu ficar mais linda ainda. Vai, mamãe, deixa eu ver essa roupinha. Olha, eu vou abrir a roupinha pra mostrar pras crianças e pra você também, Amandinha. A primeira roupinha é esta aqui. É bem fofinha. Tem um lacinho azulzinho aqui. Tem um bordadinho. Várias florzinhas bonitinhas. E aqui atrás é a parte que abre pra colocar na Amandinha. E é tipo um macacãozinho. Olha aqui as perninhas. E olha aí como eu fiquei bonita de linda. Ai, esta é a minha beleza cancha. Essa roupinha ficou só um pouquinho grande na Amandinha. Aqui, ó. E também na Manguinha. Mas dá pra ela usar assim mesmo. E também cabe nas irmãs dela, que são um pouquinho maior. Mamãe, que foi, minha linda? Você também pode achar e colocar um achinho no meu cabelo? Claro, princesa. Deixa eu ver aqui qual lacinho que eu vou colocar na Amandinha hoje. Hum, eu acho que eu vou colocar este aqui. Este é bem bonitinho, né, Amandinha? É sim, mamãe. É muito fofo. Então a mamãe vai colocar na Amandinha. Eu coloco bem aqui, ó. Em cima da florzinha que ela já tem. Aí é só você apertar aqui. Porque este aqui é de pressão. E pronto. E pronto. Olha só como é que a Amandinha ficou linda. Eu fiquei muito linda mesmo, mamãe. Faltou ainda o sapatinho, né? Pra Amandinha ficar bonitinha. Então eu vou colocar nela este sapatinho aqui. Olha como ele é bonitinho. É tipo uma pantufa. Aqui atrás tem um elásticozinho. Pra gente poder prender no pezinho da Baby. Então vamos lá, Amandinha. Ah, mamãe. Eu acho que eu ia ficar linda, né? Claro, Amandinha. Você já é linda, né? Vai ficar mais linda ainda. Isso, minha mãe. Isso eu já até sabia, né? Amandinha, nada convencida, né? Então vamos lá. Coloca o elásticozinho aqui atrás do pezinho dela. Ajeita aqui na frente. Porque aqui na frente está saindo um pouquinho ainda. E pronto. Olha como é que ela ficou fofinha. E você que acha? Você gostou deste look? Quer ver aqui pra mim saber qual o look mais bonito? Este aqui é o look número 1. E este é o look número 1 da Amandinha. Com atenção para os sapatinhos que são muito fofos. E vamos lá para o próximo look? O próximo vestidinho é este aqui. Ele é amarelinho. E vamos ver como vai ficar na Amandinha, né? Aposto que vai ficar bem legal. Bem bonitinho. Ele também tem um lacinho. E este aqui não é tipo macacão, não. Este aqui é vestido mesmo. Olha que coisa mais fofa. Um lacinho. As manguinhas. Na parte de trás também é assim, né? Para poder colocar na Baby. Então, vamos vestir a Amandinha. Coloca o pezinho aqui, Amandinha. Eu coloco, mamãe. Ai, está difícil de entrar nessa fralda, hein, Amandinha. Ah, mamãe. Eu tenho que usar a fralda porque eu não cheguei ainda a fazer lá no banheiro. Ah, Amandinha. Você que não quer aprender, né? Não, mamãe. Eu não quero aprender, não. Porque é muito ruim. Tem que ir com o efeio. Vamos lá, então. Amandinha está parecendo até a Bela, da Bela e a Fera, com esse vestidinho amarelo. Vamos fechar aqui atrás e vamos ver como a Amandinha ficou. Olha como ela ficou linda. Tem o lacinho aqui, as manguinhas e o vestidinho é mesmo muito fofo. Mas está faltando o lacinho, né, mamãe? Está sim, Amandinha. Deixa a mamãe tirar daqui para a gente poder ver melhor qual o lacinho. Hum, deixa eu ver, mamãe, qual que eu vou colher. Deixa eu ver aqui, Amandinha, qual que tem de legal. Acho que nenhum aqui está combinando com o seu vestido. Deixa eu pegar a segunda gavetinha. É, se não está combinando, vamos para a outra, né? Vamos ver. Ah, esse aqui também não. Tem muito laço grande. Deixa a mamãe ver aqui na última gavetinha. Ah, eu acho que eu achei uma coisa legal. O que? Ih, mamãe, vai combinar muito. Vai sim, Amandinha, você vai ficar mega fashion. Para compor o look da Amandinha, eu vou usar essa tiara amarela com o lacinho. Porque vai combinar com o vestidinho que ela está, né, que é amarelinho. Ela vai ficar muito fofinha, toda de amarelo. Vamos lá, Amandinha. Deixa eu guardar essa parte aqui, que puxou um pouquinho de fio. Aqui também, puxou um pouquinho de fio. Vou esconder aqui. E pronto, Amandinha. Você já está uma princesa. Ah, eu estou parecendo até a Bela, né, mamãe? Está sim, só está faltando a Fera, né, Amandinha? Não, mamãe, não samba a Fela não, que tenho medo da Fela. Mas está faltando uma outra coisa, Amandinha, um sapatinho nesses pés. Como a Amandinha não tem sapatinho amarelo, eu vou calçar nela esse sapatinho verde aqui. Que também vai ficar bonitinho. Vamos lá, calçar a minha Bela, que está muito bonita. Olha que gracinha que ela ficou. Calhul, que vocês gostaram mais? Vocês vão querer aqui para me saber? E esse é o look número 2 da Amandinha. E olha que coisa mais fofa que essa faixa. E vamos para o look número 3. Aqui tem mais um macacãozinho. E de novo um lacinho muito fofo. Este look aqui está um pouquinho apertado na Amandinha, né? Porque ela está de fralda. Ah, mamãe, o comércio é de marmota, fala que eu não engordei não, hein? Ah, também, né, Amanda? Você come tanto, né, que você tem que engordar. Vamos fechar aqui com uma certa dificuldade. Mas fechamos, né? Ficou bonitinho assim mesmo, Amanda. Calha, mamãe. Calha do que eu fico feia, dia nenhum. Olha que gracinha. Ficou apertado um pouquinho aqui embaixo por causa da fraldinha. Mas se colocar sem fraldinha, nem vai ficar apertado. E agora vamos para o laço, né, mamãe? Sim, deixa ver aqui qual laço vai ficar legal. Ah, acho que eu já achei um lacinho bom. Esse aqui vai ficar legal, porque vai combinar. Esse lacinho é bem assim, ó. Eu coloco aqui na florzinha dela, do cabelinho. E olha como ficou graciosa. Nesse look eu vou colocar essas botinhas aqui. Eu adoro essas botinhas, porque elas são muito fofinhas. Então vamos lá, colocar essa botinha na Amandinha. É só calçar no pezinho dela e aqui atrás, aqui atrás tem um fechinho. É só a gente colar aqui e prontinho. Já ficou certinho no pezinho da baby. Vamos lá, Amandinha. Pronto! Não tá muito fofa? Este é o look número 3. O que vocês acharam assim do meu look? Esse é o look número 3 da Amandinha. E olha que coisa mais graciosa que é essa pontufa. Já tô de faltinha de novo. Vamos lá, mamãe. Manda o quarto look. E o quarto look é esse vestidinho aqui. Ele parece tipo de quadrilha, né? E tem um lacinho rosa, como sempre, né? Muito fofinho. Então vamos lá pra mais um se arrume com a Amandinha. Aqui atrás é o fecho. E esse aqui também é um vestidinho. Vamos lá, Amandinha. Vamos colocar as perninhas aqui pra mamãe te arrumar. Mamãe, eu posso dançar cadilha? Sim, tem. Fica quieta, Amanda. Pode, Amandinha. Amandinha, você pode dançar quadrilha, sim. Ai, eu adoro dançar cadilha. Ah, mas eu gosto mesmo aqui na cadilha, mamãe. Sabe o que que tem? O que, Amandinha, que tem na quadrilha? Ah, mamãe, tem pipoca, tem bolapim, tem fizelante, caçorro quente. Hum, sei. Já pensando na comida, né, Amandinha? Claro, mamãe. Tem tanta coisa gotosa lá. Pronto. Olha que coisinha mais fofa que a Amandinha ficou. Agora é o laço. Tá certo. Vamos lá. Ah, eu acho que esse laço aqui vai ficar muito legal. Porque vai combinar com o lacinho da roupa da Amandinha. Né, Amandinha? Você gostou? Mamãe, eu achei lindo. Então, vamos lá. Esse aqui também é de abrir. Eu coloco aqui na Amandinha. E pronto. Olha como ela ficou linda. Este é o look número 4 da Amandinha. Olha que coisa fofa que essa criança tá, gente. Não dá vontade de apertar? Mas eu tava pensando em uma coisa, sabe, mamãe? O que você tava pensando, Amandinha? Não é em aprontar, né? Não, mamãe. A xixi, eu vou pra cadilha. Assim, você podia passar uma maquiagem em mim. Maquiagem, Amandinha? É, mamãe. Sim, um batonzinho. Uma coisinha básica. Nada muito pejado. Então, tá bom, Amandinha. Uma coisinha muito básica, hein? Então, vamos lá. A mamãe vai passar esse batonzinho aqui na Amandinha. Abre a boca, Amandinha. Já tá aberta, mamãe. Eu vou com a chapa da barra do batom. Então, vamos lá. Vamos passar aqui embaixo. Bem pouquinho, Amandinha. Porque você ainda é neném. Neném não pode ficar passando batom, hein? Eu sei, mamãe. O batom tá tão celoso. Tão celoso. A Amandinha não pode comer o batom, minha princesa. Mas, mamãe, ele tá celoso. O celão tem de... Tô de fute. É só o cheirinho. Não pode comer. Olha, você até se borrou aqui. Tá vendo? Deixa a mamãe limpar. Pronto. Agora você já tá uma princesa. Prontinha já. Já tá linda. Hum, e vocês já se gostaram do meu batom? Vocês tão querendo assim um beijinho meu? Fica quietinho, ó. Bota seu rostinho aí. Quietinho. Assim. 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 Que atura pra eu te dar um beijo. Quietinha, hein? Quietinha. Hum. 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 Se você gostou do beijinho que eu te dei. Se você gostou, quer ver aqui pra mim saber. Eu ganhei uma marquinha de batom da Amandinha. Beijo. Até o próximo vídeo. Ah. E se você for novo aqui, se inscreve no nosso canal, hein? Outro beijo.